Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A044G vs o Samsung Galaxy A04S 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos dois celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A04, ele vem com um sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.3 GHz, um chipset MediaTek Helio G37 e vem na versão 3 ou 4 GB de RAM. No Galaxy A04S, ele vem com um sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset da Samsung Exynos 850 e vem na versão 3 ou 4 GB de RAM. No Galaxy A04, ele tem uma memória interna de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. E o expansivo já tem 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A04S, ele tem uma memória interna de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. E o expansivo já tem 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A04, ele tem um peso de 192 gramas. No A04S, ele tem um peso de 195 gramas. No A04, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No A04S, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No A04S, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixel. No Galaxy A04S, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixel. Em quesito proteção de tela, nem no Galaxy A04, nem no Galaxy A04S, eles não constam. No Galaxy A04, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. No Galaxy A04S, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixel e a macro de 2 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos pra você, link na descrição, pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, é só você vir no link que está aqui na descrição. Você comprando por esse link, você vai ajudar o nosso canal e lá você vai ter as melhores ofertas e promoções, especialmente para você. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A04, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Galaxy A04S, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Galaxy A04, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com foco automático, câmeras com estabilização digital. No Galaxy A04S, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A04 versus o Galaxy A04S, o Galaxy A04S, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.